É bem simples, depois que você aprende a fazer esse movimento baixo-cima, baixo-cima-baixo, você consegue tocar esses hinos aqui, mesmo que você esteja começando agora no violão. E aí, pais, tudo bem? Seja bem-vindo aqui nessa aula, se você ainda não me conhece, Mikael Figueiredo aqui. Eu vou te ensinar essa batida de duas maneiras. É uma batida que é bastante usada nos hinos da arte, nos louvores antigos, ainda mais na igreja. Se você quer tocar na igreja, quer tocar na roda de amigos, familiares, é importantíssimo você aprender. Essa batida. Eu vou te ensinar duas formas ela, um jeito bem legal. A primeira forma pode ser dessa forma aqui, vou fazer o acorde aqui de Lá maior. Ou a segunda forma pode ser essa aqui. Essa batida é conhecida como o característico de ritmo guarânia, então é bem interessante você aprender ela. Eu vou te ensinar agora pra você não sair dessa aula sem saber ela. Se você quer o kit de paraquedas e ainda não é inscrito, já toca no botãozinho vermelho, já se inscreve. Se você gostar da aula, deixa o like. Não esqueça de deixar o like pra essa aula ajudar bastante pessoas que estão aprendendo a tocar violão para o reino. Faz a sua parte, toca no like aí pra ajudar essa aula a distribuir mais ainda. Beleza? Vamos lá. Vamos aprender esse ritmo. Fica aqui, ó. Fica da seguinte forma. Vou fazer o acorde aqui de Lá maior, tá? Os três dedos aqui, ó, na mesma casa aqui, ó, da segunda casa. E vou fazer a primeira maneira, a primeira forma de fazer essa batida. Ficando assim, ó. Você vai fazer da seguinte forma. Você vai tocar a primeira elevada pra baixo, segunda elevada pra cima, terceira elevada pra baixo, quarta elevada pra cima, e a quinta elevada terminando o ritmo. Ficando esse aqui, ó. Beleza? Então, se você sabe fazer cima e baixo, cima e baixo, cima e baixo, completamente você já fez o ritmo. Só falta acertar o tempo dele, né? Então, fica nesse aqui, ó. Baixo, cima, baixo, cima, baixo. Tá? Então, vou numerar essa elevada pra ficar mais fácil o entendimento da aula. Fica nesse aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E, cara, como é que você tá fazendo essa batida com os dedos? Eu tô usando essa pontinha do dedo pra fazer pra baixo e essa pontinha do dedo polegar pra cima. Então, tô usando dois dedos aqui. Então, fica nesse aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Começa devagar, pegando esse ritmo. E agora eu vou te mostrar alguns exemplos que você pode tá tocando esse ritmo nos louvores, nos hinos aí da arpa. Tá bom? Pra você praticar. Aí, ficando isso aqui, ó. Vou fazer um acorde de Mi maior agora pra treinar, tá? Pra você trocar o acorde de treinar e fazer isso aqui, ó. Legal, né? Com essa batida aqui, com esses acordes, você toca um louvor muito conhecido, que é o louvor divino companheiro. Vou te ensinar a segunda maneira e vou te mostrar como é que é o louvor divino companheiro tocado com essa batida. A segunda maneira é a seguinte. Eu toco, uso mais ela, que é isso aqui, ó. O que que eu tô fazendo? Tô fazendo basicamente isso aqui. Eu tô usando o polegar nas cordas graves, tá? E os três dedos aqui nas cordas primas, que são as três cordas de baixo. Então, o polegar ele toca duas vezes. Então, eu toco o polegar, os três dedos, o polegar e os três dedos duas vezes, ó. Então, polegar e os três dedos, polegar e os três dedos duas vezes. Bem legal essas duas maneiras. Fica vendo o louvor que você toca aí, divino companheiro, com o acorde de Lá, Mi e Ré. Dá uma olhadinha nesse trecho aí pra você, como é que fica essa batida com esse louvor. Vindo companheiro no caminho Sua presença sinto logo a transitar Já dispassaste toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor Fica, Senhor Já se faz tarde Tente meu coração para pousar Faz em memorada permanente Fica, Senhor Fica, Senhor Fica, Senhor Fica, Senhor Deus salvador Desvermelho de oração Vem o teu coração Na presença de Deus em um mar Mas só pode excluir O que está na verdade Quando tudo sai do lugar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlará Só então não há de mim O Senhor tem poder O Senhor tem poder O Senhor tem poder E aí, está conseguindo tocar esse estilo Guarana? Deixa eu saber, comenta aqui nos comentários se você está conseguindo. Uma das coisas que eu costumo dizer e ensinar para iniciantes que estão aprendendo a tocar violão para tocar na igreja, ele precisa ter três pilares firmes para tocar bem na igreja. Primeiro, memória muscular, técnica motora e conhecimento musical. Esses três pilares andam juntos para quem quer tocar de verdade violão e ter um repertório novo para tocar todos os dias. E para isso, para essa aula não ficar tão grande assim, eu vou criar uma aula gratuita para te ensinar os pilares para você aprender a tocar violão. Para você que quer tocar na igreja, é fundamental você entender esses três pilares e como é que você vai fazer para você aprender de uma forma mais rápida possível. Essa aula não vai ficar disponível por muito tempo, então eu vou deixar aqui primeiro na descrição para você acessar essa aula fechada, para você assistir e você aprender bastante coisa lá, que vai te ajudar a tocar violão na igreja o mais rápido possível, tá bom? Depois clica no link que está aqui na descrição, primeiro na descrição para você acessar essa aula gratuita, fechou? Então agora veja o que você pode tocar com o ritmo Guarana, esse outro louvor, que é o louvor O Rei Está Voltando. Nesse louvor O Rei Está Voltando, a gente usa o acorde de Sol maior. O acorde de Dó maior. E o acorde de Dó maior, três acordes. Tá? E a gente usa aquela batida que você aprendeu comigo. Beleza? Dá uma olhada como é que fica esse louvor com esses três acordes. Se é exaltado a Deus, seu trabalho aqui de novo, a carreira desses santos, nessa vida já cessou. Os senhores, você tem luz, terminaram o seu amor. Se é exaltado a Deus, seu trabalho aqui de novo, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos nos ladar. Se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Agora, com os acordes de Ré maior, com o acorde de Lá maior, e por último, o acorde de Sol maior, você viu que são acordes fáceis de tocar esses hinos? Você viu isso, hein? Pestando ainda. Você consegue tocar o louvor Eram Sem Ovelhas, repetindo aquele mesmo ritmo que você aprendeu. Dá uma olhada como é que fica esse louvor com essa batida com esses três acordes. Eram sem ovelhas, juntas com o abril Eram sem ovelhas, que a mãe te cuidou Agora fala pra mim, mamão com açúcar, né? Você viu aí que você encaixa a batida com os acordes, você já está tocando os louvores ali, bem legal. Ah, Miquel, eu senti dificuldade na batida ou nas trocas de acordes. O que eu faço? Assiste a aula que eu gravei pra você gratuitamente, no primeiro link da descrição, pra você ver como é que você vai fazer pra melhorar isso, pra você tocar o mais rápido possível aí na sua igreja. Beleza? Te vejo aí do outro lado.